E depois das intoxicações de animais que ingeriram rações contaminadas que provocaram a morte de alguns pets, como anda a fiscalização desse setor. Quem explica pra gente é o Arevaldo Zani, CEO do CIN de Rações. Vamos conferir. A segurança de alimentos para animais é um tema de extrema importância na produção de quaisquer produtos para quaisquer espécies alimentadas. Por mais de 20 anos, o CIN de Rações tem trabalhado em várias frentes para a garantia da segurança de alimentos, ou desde quando o assunto começou a ser debatido e documentos internacionais foram publicados. Além de proporcionar ao setor informações atualizadas sobre a legislação brasileira de segurança de alimentos publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o CIN de Rações mantém um programa voluntário de certificação que aborda os requisitos internacionais mais atuais de segurança de alimentos. É uma iniciativa que estimula o setor a ir além do cumprimento da legislação oficial, ou seja, implementar ferramentas de controle para a disposição de produtos absolutamente seguros no mercado. Por imposição oficial, o setor deve implementar as boas práticas de fabricação que exigem dos fabricantes o entendimento de todos os perigos potenciais que possam ocorrer em seu processo, e a conscientização das consequências que esses perigos possam causar à saúde animal e à saúde humana, caso o perigo consiga ser transferido para o alimento de origem animal. Assim, são implementados procedimentos higiênicos sanitários para controle dos perigos nas várias fases do processo. No programa Feed and Food Safety, do CIN de Rações, são exigidas para o nível intermediário de certificação a implementação da análise de perigos e pontos críticos de controle, além das boas práticas de fabricação. Para o nível mais rigoroso, é exigida a implementação do programa de fraude e defesa de alimentos para animais, conforme as exigências de certificações estrangeiras. Dessa forma, o setor pode cumprir com as mais rígidas demandas do mercado nacional e internacional. Na produção de alimentos para animais, o processo deve ser controlado desde a seleção dos fornecedores e a escolha das matérias-primas. Por exemplo, não pode ser adquiridas matérias-primas de fornecedores com licenças e registros em desacordo com a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As matérias-primas devem conter especificações precisas para que o fornecedor entregue produtos conforme a legislação e de acordo com outras necessidades do estabelecimento comprador. Os fornecedores devem ser avaliados periodicamente seu desempenho monitorado e, caso não atenda os critérios estabelecidos, deverão ser excluídos da lista dos aprovados ou adequar-se às exigências contratuais. Ao receber as matérias-primas, o estabelecimento produtor deverá avaliá-las antes de admiti-las em suas instalações. Todas as condições de recebimento são verificadas e registradas desde o veículo que entrega os produtos, passando pela segurança da carga contra contaminações e checagem dos laudos de análise que acompanham os produtos.